Amém Tu és santo Senhor Tu és santo a Deus Te adoramos Senhor Nesta noite Entronizado ao Senhor Aleluia Tu és santo Tu és pedido Aleluia Mãe agora que vamos Ouvir a tua palestra Eu te peço Senhor Me usa este ponto A tua vontade Este ponto Para a edificação De todos nós Nesta noite Em nome de Jesus Diga glória a Deus Diga graças a Deus Como é que você abre a Bíblia No livro de Juízes Capítulo de número 6 Nós vamos ler a partir do verso De número 9 Ou perdão Capítulo 7 Verso 9 Juízes capítulo 7 Versículo de número 9 Hoje é culto da família Eu queria Para abençoar Todas as famílias Presentes Deus possa Abençoar Poderosamente Você Em toda a sua casa Amém Juízes capítulo de número 7 Versículo de número 9 Vamos ler então Diz assim Naquela noite O Senhor disse a Gideão Levanta-se E desce ao acampamento Pois Vou entregá-lo Nas suas mãos Se você está com medo De atacá-los Desça ao acampamento Com o seu servo pura E ouça O que estiverem dizendo Depois disso Você Terá coragem De atacar Então ele e seu servo pura Desceram Até os postos Avançados do acampamento Verso 12 Os Midianitas E os Amaleguitas E todos os Outros povos Que vinham do leste Haviam se instalado No vale Eram numerosos Como nuvens De gafanhoto Assim Como Não se pode contar Areia da praia Também Não podia contar Se nos caminhos Gideão Chegou Bem no momento Em que um homem Estava contando Um sonho A um amigo E ele dizia Tive um sonho Um pão de cevada Vinha rolando Dentro do acampamento Dentro do acampamento Midianita E atingiu a tenda Com tanta força Que ela Tomou E se desmontou Aí Diz assim O seu amigo Não pode ser Outra coisa Senão a espada De Gideão De Gideão Filho de Joás O israelita Deus Entregou Os midianitas E todo o acampamento Nas mãos dele Quando Gideão Viu um sonho E a sua interpretação Adorou o Senhor Voltou Para o seu acampamento De Israel E gritou Levante-se O Senhor Entregou O acampamento Dos midianitas Nas mãos De vocês O último verso lido Foi o 15 Diga graças a Deus Diga glória a Deus Você pode se assentar Amém Nesse texto A gente conhece Não é normalmente Eu ia iniciar Pregando no capítulo 6 Mas Resolvi Abri aqui Nesse texto Já que o seito A gente conhece Muito bem Já lemos E pregamos Inúmeras vezes E O que eu quero Dentro desse texto É falar sobre Um julgo Que foi quebrado Naquele Naqueles dias No tempo Do juiz Quando Deus Levanta Gideão Que era Da família De Manassés A mais humilde A mais Simples Né Que havia Naquele Momento Né Vivendo E Gideão Foi escolhido Para ser Para ser O libertador Daquele Povo O libertador Das famílias Do seu povo Onde a sua própria Família Foi Liberta Então Então O texto A mensagem De hoje É Quebrando O ju Amém Dentro desse texto Aqui A palavra de Deus Vai mostrar Para a gente Que O sofrimento Vivido Por aquele Povo Povo de Deus Durante aquele Período De sete anos Tirou a esperança Do povo Né O sofrimento Vivido Por todos nós Por qualquer pessoa Ele tem Uma tendência A tirar A esperança Qualquer situação Difícil que nós Possamos viver Qualquer tipo De julgo Que muitas vezes Vem contra a nossa vida A nossa casa Seja na área Física Do corpo Na área Financeira Na área Familiar Seja Em qual área Que qualquer julgo Ou pressão Vem A sofrimento Vem Ele tem uma tendência A tirar A nossa esperança A roubar A nossa fé A nos Fazer Muitas das vezes Nos prender Às circunstâncias De vida Esse é o estado Daquele povo Naqueles dias Né Vem debaixo De um jogo E a Bíblia Nos fala Que os midianitos Amarequitas Eles Viam de maneira Tão poderosa Tão forte Tão eficaz Que eles Dominavam Sobre o povo Nós vemos Que as circunstâncias Adversas Os julgos Impostos Pelo inimigo Através Das circunstâncias Da vida Ele tem uma tendência A dominarmos Então Temos que Entender Que toda circunstância Diversa Todo Momento De sofrimento De julgo Imposto Pelo inimigo Em momentos As circunstâncias A tendência Dele Ao vir Sobre nossas vidas É nos dominar Completamente Era isso Que estava acontecendo Naqueles dias E a Bíblia É bem clara Ela fala Que naqueles dias O povo de Israel Era tão oprimido Pelaquele Pelo que Medianito Amarequitas Que eles Fizeram as suas casas Nas montanhas Nas cavernas E nas rochas Quer dizer Abriam Buracos Nas rochas Que era um lugar duro Talvez Um lugar para se esconder Nas fortalezas Quando a Bíblia fala De fortaleza Fala de rochas Então eles passavam A se esconder Devotando fugir Da opressão Dos juros Dos medianitos Amarequitas E a Bíblia É bem clara No capítulo 6 Logo no seu início Diz que Tudo aquilo Que eles plantavam Quando Estava No ponto de colher Vinha Os medianitos Amarequitas Como nuvem Que não se pode contar De uma maneira Tão grande Da maneira Que nós vemos Aqui no capítulo 7 Que não se podia contar Que era como areia Da praia Seus caminhos Como areia Do mar Mas é que não se podia contar O número de homens E animais Que vinham Sobre o povo de Israel Como uma única Só Condição Oprimir O povo Dominar o povo Provocar medo Fazer Fazer com que o povo O povo de Israel Vivessem Uma condição Abaixo Daquela Que Deus Tem Estabelecido Para eles Nós sabemos Que aquilo ali Também Foi gerado Pela Desobediência E o apatidamento De Deus E a Bíblia Aqui na minha Bíblia Diz que quando o anjo Aparece A Gideão Ele Olha para Gideão E Chama Gideão De Valente De corajoso De guerreiro E Gideão Ele questiona Talvez Toda a maneira Da argumentação Do anjo Naqueles dias Devido Todo o sofrimento Que eles Estavam vivendo Então a gente Também Quando Um julgo É imposto Sobre nós Nós temos Uma tendência A questionar Até muitas Das vezes A provisão As promessas E o cuidado De Deus Sobre Nossas vidas Gideão Questionou Mas Em todo o tempo O anjo Do Senhor Foi Tá chatinho Com Gideão Dizendo Que Seria Comigo Né E nós Precisamos Ter essa Consciência De ser Em qualquer momento Que nós estejamos Vivendo Na nossa vida Deus é Conosco A palavra Dele Está Ao nosso Pouco Deus É Conosco As vezes Os julgos São tantos As opressões São tantas As investidas Em mil São tantas Como naqueles dias Né Que o povo Era o número De outro Que vinda E saqueava Tudo Demora Israel Cada vez A viver Sobre o domínio Do medo O domínio Da insegurança Aonde a desesperança A falta de esperança Não existia mais Porque o sofrimento A opressão Dos midianitas Dos amalequitas Fez com que o povo De Deus Perdesse a esperança Eu nessa noite Eu quero Falar com você Que está aqui me vendo Me ouvindo Que Nós precisamos Renovar A nossa fé O nosso ânimo E a nossa esperança Porque Todo O julgo Foi Quebrado Amém Como naqueles dias Né Todo O julgo Foi Quebrado É O anjo do Senhor Apareceu a Gideão E disse assim Gideão Você pode Romper Com esse Juro Você pode Romper Com esse Medo Você pode Voltar A sonhar Isso é algo Muito difícil Irmãos Porque Foi um tempo longo De sofrimento Nós Quando Eu tenho dito Que o Senhor Ele tem uma tendência A A se adaptar A ambientes Com muita facilidade Né Às vezes A gente Consegue Ver alguns Programas Né De TV Pela TV Pela Despo E eu vendo Alguns desses Programas Um deles me Chamou a atenção De pessoas Que estavam Acostumadas Né Ou Um pouco dessas Pessoas Acostumadas Lá De um determinado Lugar Não me lembro Se é uma lasca Ou lá Num dos polos E elas Entravam em águas Com temperaturas E uma pessoa Que não tivesse Acostumado Teria uma hipotermia Quase que Imediatamente Poderia Ter sua vida Ali Sem Bata Em alguns Minutos Segundos Talvez Eu não me lembro Aqui Mas Esses homens Eles pulavam Naquelas águas Se banhavam Como se fosse uma piscina Normal O organismo Se adaptou Aquela circunstância Aquele estado Da água Muito abaixo Do normal Que o corpo Suportaria Mas o corpo Pela Pela Constância Naquele lugar Pela forma De utilizar Acabou se adaptando E a mesma coisa Aconteceu ali Aquele povo Se adaptou Com o sofrimento Talvez viver Numa caverna Viver um buraco Viver num lugar Escondido O próprio Gideão Estava malhando O trigo E escondendo Do inimigo Para que não fosse roubado Aquilo talvez fosse Uma circunstância Que o povo Acabou se acostumando E acabou também Perdendo a esperança De viver Um tempo livre Cristo Nos libertou Cativeiro Dos midianitos Dos amalequitas Deus deu combate Basta por meio De Gideão Gideão Ele tem um simbolismo Com Jesus Amém irmãos? Que veio também De uma família humilde Nasceu Uma manjedoura E veio Para acabar Também Com o reino De Satanás Com o reinado De Satanás Com a força De Satanás Com o julgo De Satanás Porque na cruz Todo o julgo Foi quebrado Como nos dias Do Gideão Aqueles julgos Que estavam Sobre a nação De Israel Sobre as famílias Naquela noite Naqueles dias Foi quebrado Amém? Então Gideão Filho de Israel Das famílias Mais pobres Eles tinham Um simbolismo Com Jesus Que nasceu Em Belém Que nasceu Numa manjedoura Que nasceu Num lugar Humilde Mas com o poder Para quebrar O julgo De Satanás Amém? Então O anjo do Senhor Fala a Gideão Alô Livrar O povo A ração As famílias Por intermédio Nas suas mãos Amém? Aleluia E Gideão Ali Como eu disse Ele acostumado Com o tipo de opressão E mesmo sobre o jogo Sem ter esperança Ele levou um bom tempo Para acreditar Que seria possível Viver Sem o jogo Que seria possível Viver livremente Sem qualquer tipo De acusação De condenação De investido Do inferno Sobre a sua vida Viver uma vida livre Ele demorou E ele pediu Vários sinais A Deus E a Bíblia diz Que Mesmo a noite Ele saiu E derrubou Um dos altares De Baal Escondido Fez as coisas Escondidas Fez um altar A Deus Escondido A noite E Quando descobriram Pela manhã Que essas coisas Normalmente Nunca passam Escondidas A Bíblia Ele pensa Que vai fazer Alguma coisa E ninguém vai saber Ou fazer escondido Sempre tem alguém Que vê Então Alguém diz assim Foi Gideão E chamaram o pai dele Ele disse assim Ele disse O povo está de Baal Deve morrer Aí o pai dele Sozir Lutar com Baal Defender Baal Se Baal É Deus Que ele se defenda E a Bíblia diz Que naqueles dias Chamaram Gideão Cheiro Baal Porque investiu Contra Baal Se Baal Se Deus Se levantava Com Gideão Achou que poderia Vencer Com aqueles homens Que receberam Aquela notícia No meio de Gideão E abraçaram Aquele momento E acreditavam Porque a gente vê Que muitas pessoas Querem viver Um tempo Livre de juros Quem quer viver Embaixo de juros De condenação De opressão De onde nós queremos Então Gideão Ali Arrepanhou Trinta e dois mil homens E a gente conhece a história E a gente sabe Que Deus olhou E disse assim Gideão é muito E foi feita ali Uma peneira E no final Dessa peneira Levantou Só Trezentos homens Aí a gente Para para olhar Irmãos Trezentos homens E Gideão Já pensou Ele com trinta e dois mil homens E Deus disse Ela assim É muito Gideão Ele começa a federar E chega a trezentos E o medo de Gideão Se tornou cada vez maior Ele faz a prova da lã Aí ele faz o inverso Da prova da lã De Deus E diz assim Deus não brinca comigo O Senhor vai livrar-me Das mãos Dos mitianistas Amanequitos Que estão aqui há anos Oprimindo a nossa família Nos oprimindo Nessa terra Que o Senhor nos trouxe E aí O Senhor aparece A Gideão A noite E fala assim Gideão Se você está com medo Eu vou te dar algo Para te encorajar Olha como é que esse Deus É um Deus Ele quer que nós Sejamos livres Ele quer que nós Possamos crer Que nele Todo o churro Pode ser quebrado Que toda a opressão Seja como for ela Qualquer tipo de situação Que nós tivermos vivido Que cause tristeza Dor Sofrimento Nós precisamos entender Que é da vontade de Deus Que eu e vocês Sejamos livres É da vontade de Deus Que as famílias Sejam livres Né Então a gente tem visto Aí notícias A gente fica Na notícia Mãos que vi Recentemente Vocês viram A notícia Dessa mãe Que pegou o filho Separou o marido E ela deu Dois dias em quando Para o menino E depois parece que Supocou o garoto O garoto E morreu Ela arrastou o corpo E colocou Na casa Do vizinho Que estava fechado E quando foi feita A reconstituição Né Do caso Do vato Ela estava na morte Desmaiada Caindo Não aguentando Né Segurar Então a gente vai vendo Tantas notícias Né E a própria irmã Faz um relato E diz assim A minha irmã Era fria É Insensível Mas eu nunca esperava Que ela tivesse Uma atitude Dessa Né Com o próprio filho Você viu essa reportagem A gente Né Quase ninguém viu A gente Poucas pessoas Viu Foi lá na base Lá no Rio Grande do Sul Né Essa reportagem Aconteceu De uma mãe No Bolsonaro Trinta e poucos anos Menino de onze anos Menino lindo Muito bonito Onze anos Até já um rapazinho E teve A família toda Ficou destruída Né Um ato impensado Da mãe Talvez Um dia de fúria Por causa De uma raiva Do marido Desconta No próprio filho E acaba usando Um toque maior De crueldade De força De um ato impensado Que acaba provocando Uma tragédia Que traz tristeza Doce, sofrimento Para a família Né Então são todo tipo De ações De investida Do inimigo Sobre a nossa casa A nossa família E aí De tão Né Cheio de medo ainda Inseguro Irmãos Como eu disse Né O tempo Que nós vivemos Embaixo de uma presão De uma circunstância Que vessa Pode nos fazer Cativos A essa situação E a gente Se libertar Desse Desse tipo De opressão É algo que vai Devantar Fé Força Forte Resistência Determinação Coragem Ousadia Esperança São todos Ingredientes Que nós Encontramos Dentro da palavra De Deus Se nós Usamos ao nosso Favor Nós vamos Conseguir quebrar Todo o chupro Do inferno De Satanás Eu creio Que Gideão Naquele dia Destruiu Todos os Planos Maus Dos Medianitos Dos Amalequitas Comer Do poder De Deus Da ação De Deus E Deus Queria dar A Gideão E a todas Aquelas famílias Aquela grande Vitória Você crê que Deus Quer dar Uma grande Vitória A tua família A tua casa Será que você pode Aplaudir o Senhor Por isso O creio Deus Quer dar Uma grande Libertação Gideão Aparentemente Foi aquele Grande Libertador Do povo De Israel Porém Jesus É o Verdadeiro Libertador Ele não usou Trezentos Não usou Trinta e dois Nem vinte e dois Viu Não usou Ninguém Ele Foi somente E quebrou Todo o chupro Pensar o que estava Sobre nós O julgo do pecado O julgo Do acusador Jesus foi Nos libertou E decipou Toda a prisão Que nos rondava Então por isso Que a Bíblia diz Lá em Romanos 8 Diz Nenhuma Condenação Há Para aqueles Que estão Em Cristo Então eu preciso Tomar posse Dessa Libertação Dessa Liberdade Dada Por Deus Através De Cristo Não importa Qual o tipo De julgo De cativeiro Qual o tipo De opressão O inimigo Tenta Contra a minha vida Não importa Quanto tempo Tem Esse julgo Essa condição Eu tenho Que me apegar A palavra De Deus E crer Que todo O julgo Do maligno Pesado Que estava Sobre a minha vida A minha casa A minha família Jesus Quebrou Jesus Descipou E hoje Eu sou livre Das mãos Do inimigo Hoje Eu posso Usufruir Uma vida Amundante Por lei De Cristo Porque João 10 10 Parte B Diz que ele Veio Para que Eu e você Tivéssemos vida E ativéssemos Com abundância Você pode Aplaudir O Senhor Por isso Você pode Aplaudir O Senhor E ele Cruz Deus Ele diz Toda Autoridade Te foi Dada Então Como Gideão Gideão Foi vestido De uma Autoridade De Deus E o Senhor Queria dar Tanto Essa conquista Essa vitória Aquele povo A Gideão Naqueles dias Que ele fala Assim com Gideão Gideão Se existe Algum medo Se existe Algum tipo De situação Que faz com que Você pergunte A coragem A determinação A fé De seguir Frente Desce lá No vale Vai lá no vale E Gideão Pegou o cerco dele E desceu E eu creio Que ele chegou Bem perto Até foi corajoso Chegou bem perto Do exército Do inimigo E diz que Na hora que ele chegou Ele encontrou Dois homens Dois soldados Conversando Entre eles Um conversando Com o outro E ele disse Assim Olha Eu tive um sonho E o sonho Que eu vi Foi Um rolo De cevada Né Cevada É aquilo que Talvez Que não tinha Assim Tanto Valor Mas a cevada Ela faz o que? O trigo E o trigo Faz o Pão Olha aí O pão O que Jesus disse Lá em João 6 Eu sou O pão Vivo Que desceu Do céu Aleluia O pão vivo Que desceu Do céu E ele disse A mesma hora Diz assim Isso não é Outra coisa Senão A espada De Gideão E Deus Entregou Esse exército Com areia Do mar Esse exército Muito grande Tremendo Né De muitos homens Deus Entregou Na mão De Gideão E Gideão Estava ouvindo Ali Sabe o que era aquilo? É Deus Trazendo Para Gideão Né A esperança Levando Gideão A sonhar Que nele Eu posso Todas as coisas Nele Você pode Todas as coisas Tendo Jesus Como Senhor E salvador De nossas vidas Nós podemos romper Com os grilhões Das trevas Com os grilhões Do pecado Com toda acusação É a hora De nós entendermos Que o Senhor Quebrou As cadeias De Gideão Entendeu Que o Senhor Havia quebrado Aquele tempo De sofrimento De dor Aquele tempo De escassez Aquele tempo Em que o inimigo Saqueava Não sobrava nada Aquele tempo Em que eles tinham Viver escondido Aquele tempo Em que eles Não eram felizes Que vinham debaixo Do medo Das circunstâncias Diversas Deus estava querendo Trazer para Gideão Gideão Eu estou quebrando Esse tempo Eu creio Irmãos Que Deus está quebrando Esse tempo Essa pandemia Do inferno Que tem assolado As nações Que tem assolado Principalmente A nossa nação Eu creio Que Deus está quebrando Esse tempo Esse julgo Sobre a nossa nação Quem quer comigo Diga bem É hora De nós Aceitarmos Que o Senhor Está eterno Em toda essa situação Foi para isso Que Jesus Morreu Foi para isso Que Jesus Se entregou Na luz Para quebrar Todo o jogo Para quebrar Todo o cativeiro Para quebrar Toda a opressão Aleluia Aleluia Diga comigo Nenhuma condenação Para aqueles Que estão Em Cristo Jesus Estenda as suas mãos Em direção Do seu irmão E diga para ele Assim Todo o jogo Foi quebrado Como nos dias De Gideão Todo o jogo Sobre a tua casa Todo o jogo Sobre a tua família Todo o jogo Sobre a tua vida Todo o jogo Sobre essa nação Brasil Todo o jogo Sobre as nações O Senhor O Senhor Está quebrando Foi quebrado Foi quebrado Foi quebrado Em nome de Jesus Você pode aplaudir O Senhor Aleluia Nós nascemos De novo Irmãos Nós temos Vida nova Nós somos Propriedade Do Senhor Assim como Aquele povo Que achou Que estava De repente Abandonado Esquecido Pelo Senhor Não Mas o Senhor Nunca Perdeu O controle Da situação Ele é Deus Ele é Senhor Um tempo oportuno Ele entrou Com providência Naquela situação Um tempo oportuno Ele entrou Com providência Naquele caso Naquele momento Que Israel vivia E ele Entra com providência Usando os seus Quantos que são Instrumentos de Deus Para ser canal Para quebrar Jogos Pela autoridade E o poder Do nome de Jesus Amém Então Assim como Gideão Contou naquele dia Com a ajuda De Deus Com a ajuda Dos céus Com a ajuda Do anjo De Deus Hoje também Nós temos A mesma ajuda Hoje também Nós temos O mesmo Amparo Hoje também Deus insiste Por mais que o medo Aflore Por mais Que a falta De esperança Aflore Por mais Que as circunstâncias Sejam tremendas Contra nós Existe Deus Que quer nos levar Levar uma vida livre Que quer libertar As nossas famílias Que quer libertar O nosso país Que quer libertar O nosso estado Que quer libertar As nações De todo Jugo Compressor Do inferno Assim como Gideão Pôde contar Com o Senhor Nós também Podemos contar A Bíblia diz Que ele foi levantado Para pisar Na cabeça Da serpente E ele pisou E nós podemos Hoje contar Com a ajuda De Deus Com a ajuda Do anjo Com a ajuda Do Senhor E Satanás Não tem Mais poder De nos oprimir Com nenhuma circunstância Eu preciso entender Que Jesus O sangue dele A palavra dele O poder dele Me fez livre Te fez livre Fez a minha família livre Fez a tua família livre Então não aceita Nenhuma intimidação Do inferno Não aceite De um julgo Do inferno Diga Eu sou livre Porque Jesus Na cruz O meu libertador Vive O meu libertador Roupeu com as cadeias O meu libertador Ele vive E por ele Eu fico Por ele Eu sou liberto Por ele Eu tenho liberdade Aplauda o Senhor Que a glória de Deus O poder de Deus Esteja presente Na tua vida Na minha vida Em nossas vidas Vamos ficar de pé Amém Que Deus possa Poderosamente Se manifestar De maneira tremenda Em nossas vidas Amém Irmãos Vamos crer Que a vitória A vitória é tua Que não tem Não tem circunstância Nenhuma do inferno Que vai tirar tua fé Que vai tirar tua alegria Que vai tirar teu ânimo Chega de se esconder Irmãos Chega de viver oprimido Chega de viver Acuado Pela circunstância É tempo de viver A liberdade em Cristo Levante as suas mãos Agora Vamos Adorar